Acabando de descobrir uma das maneiras que a galinha pitadinha está fazendo Não vou nem comentar, vou deixar você no suspense Quando a produção me disse, eu fiquei desse jeito aí Mas como a gente deu acompanhando os clipes de trás pra frente A gente podia até imaginar um negócio desse É a verdade Mas antes de você descobrir o que está acontecendo Antes de você esquecer, deixe seu like maroto pra cima Aproveita também, se você é novo aqui no canal Inscreva-se nesse botãozinho vermelho aqui embaixo Inscreva-se E aproveita que é vizinho e ativa o sininho Vamos agora analisar direitinho e verificar o que está acontecendo Pra ver se a gente consegue decifrar Aquilo que a produção disse que está acontecendo E vamos juntar todos os quebra-cabeça desse script de trás pra frente E ver, decifrar tudo o que está acontecendo Nesse script da galinha pitadinha de trás pra frente Quer ver só? Produção, pode rodar! E aí E aí E aí E aí E aí Não há problema. Lodnici ceva, pô, ele, lodnici ceva, mô, a na káži tepoem, kuri je omilo, omiloem. Lá, 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 lá... Hala, Lodnici ceva, pô, ele, Lodnici ceva, mô, Tá vindo só você viu, presteu atenção Desse flow que está acontecendo E o que você encontrou, deixa aqui embaixo nos comentários Aproveita também, deixa algumas sugestões Pra gente colocar o clipe de trás pra frente E verificar o que está acontecendo entre esses clipes Que a gente está trazendo pra cá E é isso aí, até o próximo vídeo, tchau!